Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Os utilitários foram lançados, o time tenta fazer o primeiro straight, Fliton queima o pezinho, tá? Limar o quadro no caminho da morte. Venonzeira leva a cabeça no primeiro, o Premium treida rapidamente. Danviette levando o gol de Zera e olha a bala que o Danviette ainda engatilhou no Venonzeira antes de ser finalizado pelo Rade. Só que fica o Davideus de 1x3, round muito difícil, não tá pegando a bala de João Bereta. Deixou o segundo jogador muito miado, Premium tá com 2 de vida, Davideus acabou passando no pulo, lá pra dentro do bombsite. Vai procurando o Premium, já explotou o jogador, sabe que não tem muito tempo, tem que tentar levar de qualquer maneira. Pode aproveitar o fade e ouvir a movimentação do adversário, já avisou, galera. Rampa é dos caras, tá dominada, vou tentar trabalhar aqui na beira dola, mas o time já sequestrou o Nitton na Pokébola. Fica um jogador desfaltado a mais. Agora do lado da Red Kennet, Davideus também deitado. A casa da Red vai caindo. Tardizão pra tentar salvar esse round, pra tentar punir os jogadores. Leva o primeiro, cai pro segundo, um raldaço do time de... São 3K na conta dele e só tem agora a besta-fera Codizeira. 1x3, situação de clutch, não esporta o Volteira no bombe. Vai pensando em como que vai fazer, se vai tentar jogar. E o XMS chegando pela abertura do meio. Pode ser problemático demais agora sair do Codizeira. Espera aí o Volteira com balaça centralizada na testa. A ideia do Venonzeira. Ó, olha pela tela do Volteira. E caiu o time. Caiu o time de Nitton. Traz a primeira barreira de sobrevivência. Volteira agora vai trabalhar pelo amarelo. Tentar ganhar espaço. As utilitárias vão aparecendo por aqui. Olha o Volteira. Já vem curtinho o Venonzeira no patinete. Rasga o adversário. O Danquete desfunde lá pelo outro lado. E o Venonzeira reposicionando. Se movimentando. Deita dois. E agora o Nitton leva o XMS pra acabar com o Ra... Inclusive eu queria trazer um comentário do chat. Mas daqui a pouco eu trago. Porque vai ter contato. Davi Deus. Pega o XMS tentando marotar na smoke. Já renova a utilitária. Mostrando pro que veio realmente. Ele tem o que? 16 anos pela carinha. Opa, olha o pezinho perfeito aí do Nitton. Time ótimo pra eliminar o Davi Deus. Que era o único jogador que tava fazendo uma pressão nessa rampa. Caiu então o jogador do esporte. Fica no 3x4. O Davi Deus agora trabalhando lá pelo bombicide da Beia Granada. Tirou bastante dano acumulado. Ele vai procurando a cabeça. Leva no rasgado. E fica só o time de volteiro agora pra tentar converter esse round. Não tá fácil a vida do time do esporte. Numérico ali no round. Porque esse round a gente viu que começou com o time de fazer. A primeira ele treinando. Então não sai ficando treinando. E vai ter entrada também na marra. Os utilitários sendo lançados. A Molopava expulsa. O jogador pelo Luzera já segura o primeiro. Leva o segundo. Quase o terceiro. XNS descontou. E com isso a sequência pode ser montada. Olha a balança no prêmio. O spray do rádio não conecta. E vai ser no detalhe. Vai ser no x1. Era pra ser um round protocolar. Era pra ser um round tranquilo. E olha onde o esporte tá chegando. Faz barulho. O Davi Deus. Ele desconfia. Ele desconfia. Imagina o salvo volteiro agora. Tenho certeza. Vai tentar no pre-fire. Nini no spray. Ele leva o adversário. Ponto é da Red. Três pra eles. Quatro. Esporte. Está cansado de abrir sua CS. E jogar sem nenhum skin, né? É caro. Eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve. E abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça. Utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas. E troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. No meio das caras tem Smoky. Na verdade, mais uma Molotov. Esse é o momento de tilt da galera. Pô, não para de ver o Molotov. Olha os apneus. Levando dois. Quentou o terceiro. O time de consegue executar o adversário. E o razão lá do bomb site. Leva um, Danviete. Até pule um pouquinho. Mas não deu. Rampa dominada. Esporte tentando trabalhar para esse bomb site da Adam. Tentando fazer o pezinho. Só que já ouviram. O Danviete. Claro. Rasga. Nossa. O Danviete. Que flique foi esse, meu filhote. E ele continua tentando. Só que o hardzão está com a mira. E achou no jogo. O prêmio até levou ele com a Teknine. Mais um ponto. Timit de AWP. Venonzeira por cima do bomb site. Vai ter flash explodindo. Timit desviou. Consegue levar o Venonzeira. O prêmio traz o gold. E fica no 2x3. Só que o XNS com um de vida. Um de vida. E o time de 1,91. Radzão fugindo da granada. O XNS vai para o plant. Está indo ousadinha. Alegria. Niton come smoke. E chama o ponto para a Red Cannon. Já avisou, inclusive, para o seu companheiro. Olha o AWP aqui. Vou pegar. Pegou. Principalmente também porque eles estão tendo pouco tempo. E está travando muito os jogadores da esporte. Agora a entrada acontecendo pelo bomb site da B. E pelo jeito caiu 2x já. Todos os jogadores que travavam o bomb site. 3x150. Isso é ideal. E aqui uma arma já foi finalizada. Niton vai tentar manter esse armamento. 5x ali para a equipe da esporte. Eles não tinham informação. Opa, Davideu. Sabe de algo? Sabe. De lado aqui para o Danviete. Resolveu olhar para o caminho da morte. O timing. Será que vai favorecer? Não vai. O Danviete. Ficou sem bala. Acabou a gasolina. Foi varada pelo Coldzera. Aqui está todo mundo. Chamou para o Munchin. Vai queimando na Molotov. E fica com o Undivíduo Coldzera. Lança a flash. Finalizado pelo Timid. Tem que dar da esporte. Mas vamos ver agora o CT, né? Porque o CT, para mim, ele está sendo meio chato ultimamente nesse mapinha da Vertigo. Mas olha o Timid. De novo. Deitando adversários. XNS leva a dois. Danviete pode tentar punir alguém. Está dando tudo certo agora para o time do esporte. Meu Deus. No X2 foi deitado. E fica o Timid. MP9. Uma comprasinha absurda. E você é AWP. Colete 2. Cheio de utilidade. Toma ali no barato. E o Volteira trouxe a igualdade numérica. Finalizado o Hard. O Timid trabalhando para eles. O cara é perigoso. Ele olhando para o Venoseira. Só que está do outro lado. Foi buscar. Olha o Timid. Não pode estar no mesmo mapa que ele que o cara pega. E foi levado também o Nitton. Vai crescendo o esporte nessa tentativa de retake. Volteira traz o primeiro. Mandou a mira lá para cima. Não encaixa. E é o Davideus agora. Deixou passar o primeiro. O Volteira no cover. Garante o ponto. Chama o Venoseira na cara do Volteira. Cara, Volteira, Venoseira, Coldzera. Isso é para bugar qualquer nadador, hein? São de brincaragem aqui com a gente. Timid traz uma. O Nitton já devolve. O Nitton deve estar até olhando para a WP do time de falar. Vem, vem com o pai. Eu quero. Quero essa arma. Está na montagem numérica Red Canics. Vai garantir o plant. O Nitton aproximando. Nossa, me deu medo agora. Que ele foi chegando ali pertinho do caminho da morte. Eu pensei. Eita, no meio do esmol. Foi da ruim. Mas não deu ruim. Continuou vivo por ali. O Nitton abaixa, levanta, abaixa e levanta. E acabou vazando a informação aí para o prêmio. O Podzera está ouvindo, hein? Ele está ouvindo tudo. O tempo da C4 já passa da metade. Vai ticando os segundos. O contador sendo providencial para fazer o esporte. Correr para as colinas de vestido round. Porque a Red, depois de muito tempo, volta a pontuar. É o sétimo deles. Olha o Xeverieski. Ainda vai levar como um bom antes, né? Falou, beleza. A gente vai perder o round. Mas vocês não vão guardar o momento, não. Cadê o Molotov para travar os jogadores da Red Canics? Uma bang atrás. Para também conseguir pegar esses AWPs. Esses AWPs. Opa. AWP de bolso. Só se for. Que isso. Dois eliminados ali. Venonzeira. Excelente spray para o jogador da Red. Ô, Santi, se você não sabe, cadê? Imagina como é que eu vou saber. É, não. Você já falou muito mais tempo, viu? Cara, é isso que me incomoda um pouquinho, assim, para os jogadores da esporte. Eles podiam usar os melhores ali, os utilitários para trabalhar mais em equipe. Olha o Nilton. O Nilton leva o Volteira. O prêmio. Agora, mais solitário. XNS isolado. A última esperança do time do esporte. Trouxe o primeiro. Existe o mundo. Existe o mundo. Mas não vai ser fácil, Nilton. Então, agora, fez com que... Vamos ver. O prêmio está dando contato aqui pelo meio. E olha a patinete do rarizão. Jesus. Entrada no bomb site da B. O Davideus é que fez o dano todo, mas o Fulteira tinha lançado a Molotov na hora de fugir. Mas com quem o utilitário fere, com o utilitário, será ferido. Então, devolveu na mesma moeda. Até ficar um 2x4. Vai caindo a lista. É apenas o XNS. Pode pegar um de lado. Fica preocupado com as costas. Está sanduichado em todo lugar que ele olha. Tem jogador e ele sabe disso, cara. Para escapar, agora, com vida, seria um milagre para o XNS. C4 já pegada. O contador começando favorável para a Red. Avança pelo meio por parte da Red. O time de cravado com a AWP. Molequinho brilhante. Está fazendo um estrago por aqui. Vai tentar pescar alguém. Duas quedas de cada lado. O Davideus ficou muito miado. A rival surpreende aparecendo pelo buraco. Não finaliza o jogador. O Timmy vai chegar na USP para tentar fazer alguma coisa. Puxou a AWP. Já está tomando dano. Tem a HE. E ele viu a sombrinha, hein? Viu a sombrinha? Viu o contorno? Sabe onde estão os jogadores da Red. Olha que a C4 já estava para ser plantada. Acabou tirando o plant por conta das granadas lançadas. Mais uma HE no pé do Timmy. De Volteira, Fune e o Arrastão. Niton e Davideus sendo teitados. Estão trabalhando. Olha. Olha o pixel. Olha. Niton do céu. A merdolagem é uma coisa muito linda, né, Santi? O pessoal sabe cada pixel. Esse pé bem lindo. Uma finalização incrível que traz o Niton. Agora o Volteira lá no Bomb Sight. Tendo que segurar. Niton de novo. Está jogando muito bem esse mapa da Vertigo. E agora? É o XMF sozinho para tentar impedir o Map Point. Não deu para ele. Red Kennet. Seguram aí o último ponto da Red Kennet. Opa, o Damiette. Aqui o Damiette. Excelente trabalho. Em porto à distância. Trouxe dois jogadores da Red. Para tentar colocar o time do Sport num momento muito melhor. Então a BOT vem na tela. 12,5 para o Sport. 1,01 para a Red. Eita. Damiette de novo. São um bom roundaço. Assina meu mousepad, Damiette. Colocou o time agora da Red. Tem no seu bolso. Fica o Venonzeira e o Radizão para tentar trazer. Eles trouxeram dois X4 naquela hora. Dois X5 é mais difícil. E um X4 vai ser mais difícil ainda. Radizão. Trouxe um. Levou o segundo. Olha o que está fazendo o Radizão. O time de bem pelas costas. E apesar de ter tido a leitura. Nem que tem a luz que pode ter varado. Está rolando alguém trabalhando. Não. Tá, tá. Olha o Damiette de novo. Damiette. Se o Sport levar para o T. Pode colocar na conta dele. Damiette de novo. Sensacional o trabalho que está fazendo. Fica só o Radizão. Totalmente cercado. O prêmio já lança os esparos. E é 12. A 12 tereus. Eu coloquei a Galóris. É. Olha o Radizão. Entrada dura. Damiette que salvou tanto. Um round. No tempo regular. Dessa vez não teve a mesma sorte. Só que na hora de entrar. Ficou fominha. E o prêmio puniu. Naveguei os Condizeiros. Dois encaixando. XNS e Bonteira. Miados. Agora só Bonteira. Que vai ser levado pelo Condizeira. O ponto é da... Ele espera. O Venonzeira olha para trás. Tem o Molotov no pé do Volteira. Aqui ele vai precisar se reposicionar. Vai lá para a base CT. E já veio. Olha o Nitton. Olha o Nitton de novo. O time de coitado não pode ficar pela ligação. Porque o Nitton simplesmente não deixa ele existir. Volteira pelo caminho da morte. Trabalhando ali na passarela. O Nitton já puniu o Volteira. Mais um na conta do Alper. Da equipe da Red. Está jogando bem demais. Esse mapa da Vertigo. O Nitton tentando um spray longo. Conecta depois de algumas tentativas. E aqui o Hardzão. Leva o último. Fica na rampa. Roda para a região meio. Roda para B. É, era. A letalidade não está encaixando para nenhum dos dois lados. E com isso, essa 4 plantada. A vantagem é da Red. Olha o Code. No Pixel. Foi patinetado pelo Volteira. O Venonzeira. E o Hardz agora. Um pouquinho de HP. Hardzão. Tentou o Pre-File. Não consegue. Rolou um clique. Não está indo direto. Cada um leva o seu. E é map. O nosso mapinha da Vertigo. É tudo que a Red quer. Lá em cima está trocado. O Red Canis é que está com 15. E aqui vai ampliando a vantagem desse round. Tem jogador ainda no Bomb Site. Timid. Tem a leitura. Crava a mira. O Venonzeira trabalhou na beirada do fogo. É só o prêmio no Clutch contra dois jogadores. Prêmio agora no 1x1. O Newton encerra o papo. E está aí. Red Canis vem sem Vertigo por 16x12. Eu vejo alguns times escolher CT. Acho que é... Opa, que isso. Que isso. O Code dá vantagem já do... E logo que é, né? Timid. Boa leitura. O Code que já joga a HE lá para o fundo. Ainda batalhando contra o prêmio. Venonzeira. O Code leva o seu adversário. Olha o Venonzeira. Olha o trabalho que ele faz com a do Alpereta. Quem já é maioridade tem o dinheiro sobre ele. Vai lá e aposta que é incrível. Mas olha que avanço perfeito. Olha a batida com o Dizira. E o Newton já des... Prêmio em Volteira no lance de vantagem numérica. Agora maior ainda porque é só o Volteira. Tem uma K47 e um sonho. Pode fazer os utilitários. Acabou abrindo demais o Code. Uns segundos para tentar entrar para o Bomb Site. Vamos pressionar aqui o Newton. A entrada no patinete. Hardzão. Leva dois jogadores. O Newton ficou só no assiste. Olha o hardzão. Sensacional. Três, quatro. É uma Disney. Um dos dois anti-flash. O outro mais aberto. O Esporte veio. Opa. O Venonzeira levanta no mundo. Ih. O primeiro round, se não me engano, foi espanto. Timid. Na Alpe invocada. Davi deu a espada da Virguna. O venonzeira. Opa. Ai. Ali o Xvenece vazou o jogador lá de trás. Davi Deus, deitado. Venonzeira pega um, mas cai o Newton na sequência. Venonzeira com o HE. O Xvenece vai ser levado. E o Volteira agora com muito tempo, velocidade na ligação, vai ser redosa para colocar C4 no solo. E aí está o Volteira no plot. Venonzeira na barredura. Está usando os utilitários aí muito sabiamente. O Volteira já consegue eliminar o Codizeira nesse avanço aí com cativa de avança do fundo. E aí o Radidão vai tentar compensar. Lá na bomba e sai. Deu bom para o T-DNS, mas a Venonzeira e o Newton conseguem proteger. Fica num 2x2 agora. Mas aparentemente pode dar bom para que a mira cruzada. Prêmio traz o primeiro. O Venonzeira compensa. Na sequência o prêmio é quem leva o Clot. Tem que jogar para ganhar, né? Não, eu jogo. Sabe o que você falou isso? Olha o Radidão! Não trouxe 5, o Sancho mais um ele trouxe. E aí na sequência o Davideus em brasa. Chama para um 4x3, amplia a vantagem. XMS descontou nele. Newton na pescada mágica. Faz por que o Volteira fique sozinho, mas não por muito... O adendo de split? Tem. A gente está falando da primeira entrada principal ali. Opa, Davideus. Olha aí. Já fazendo a cobrança. É, troca de kills. Um para um. Uma para lá, uma para cá. Davideus tentou a abertura um pouco maior. Acabou sendo punido pelo T-Bid. E não teve como fazer o segundo disparo. E com isso fica o XMS. Agora só o Premium. Um X3 para ele. O Sport precisa urgentemente voltar a pontuar. Já tomou uma HE na canela. Vai sair agora o Premium. Tentou de procurar em todos os lados. Vazou a cabecinha do Venoseira. 9? Que isso? 9 em 11? Tá bom, tá bom. 9 em 11. Olha ele. Olha ele. Agora 10 em 12. Agora 10 em 12. Vai contabilizando. Entra na matemática aí o Davideus. O GMS punindo o Venoseira. É um 3x3. Aqui o Davideus já procura de novo. Inflacável humanito. E ele quer mais. Ele quer mais. Só pode dar um viet. Davideus, o que você está fazendo? Não sei. No round que eles... Quer dizer... Olha a balita. Olha, o Sport é bom de pistol, hein? Sim. São bons de pistol. Coatzeira. A flash foi perfeita. Mas ele só puniu dois. Davideus com uma balita cremosa. Meio armado. Não vão nem sentir falta. Se não fizerem... Olha o Davideus. Balaça na cara do Venoseira. Um jogador apenas para jogar antecipado. O XNS já descontra no radizão. Davideus e Mithon vão tentando segurar as outras entradas. Fica no 2x3 agora. Prêmio já dá um clique. Acaba não ficando vivo por muito tempo. Vai ser no X1. Vai ser no detalhe. XNS contra... Cold! Cold! O contexto também é muito importante. Eu não gosto quando você traz essa análise mais detalhada. Entradinha do Coldbeira de Mac10. Vai destruindo mais o Prêmio na pistolinha. Consegue achar a cabeça do rival. Continua com possibilidade. O time do esporte é um pouco menor agora. Porque o Prêmio levou um. São dois para trabalhar pela liga. Volteira. XNS levou o Venoseira. O Volteira vai aproximando com a SP9. Circundando o jogador. É um 2x3 com C4 pontada. Davideus vai aparecer pela ligação. XNS deu um fake clear. Agora foi ceifado pelo Davideus. E leva mais um. Deixa o radizão. Só para manter essa C4 pontada. Volteira procurou pelo mercado. Sabe que o jogador deve vir da ligação. Mas não tenho certeza. Se vem do céu. Se vem de outro pixel. Abriu olhando para o lado errado. Olha o radizão. Trazendo o match. Cara. Eu fiquei feliz com o último potencial. O último round com pouquíssimo armamento. Que nem está sendo o caso do esporte. Perdendo. E fazer a rotação. Meter uma pressão no meio. Olha o Prêmio. Rapaz. Fiquei balassa do Prêmio. Olha o Davideus. Caindo na smoke. O Davideus nem infiltrou. Só que tem gente desconfiando. Tive a NF marcando as costas. Mas veio. Ele estava chegando ainda para marcar. Ele não estava cravado. Ele estava chegando. Para ajudar o Dan Vietti. E volteira um 2x4. Olha o radizão. Já espota o primeiro de lado. É só o Dan Vietti. Ele que empurrou o time do esporte. Para a prorrogação no mapa do Vertigo. Achou uma balassa no Litton. E confia ainda. É um 1x3. Mas não deu para ele. Uma bala linda. Para finalizar o mapa. A Anubis também fica na conta da Red. Que vence a série por 2x0. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver. E acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma